Música Ele quer fumar, beber, transar Vou ver até o dia clarear Gosto quando cola chapado Na minha cama corpo suado Até o amanhecer ebrizado Eu te entropeço, baby, você tá viciado Que seu jeito me machuca Eu gosto e tô maluca De domingo a domingo te quero Não me desespero Falhas tolero Porque, baby, eu também É roupa que eu gosto Quando cola chapado Na minha cama corpo suado Até o amanhecer ebrizado Eu te entropeço, baby, você tá viciado Ele quer fumar, beber, transar Vou ver até o dia clarear Dizer que vai saber se já é o seu legal Sei que sei um pouco de você Quero descobrir o seu segredo Para o jeito foda eu fico preso Cê tá acima de mim que eu relemo Todos momentos loucos que eu não esqueço O tempo que a foda foi gostosa mesmo Você pede que eu gosto, eu gosto dentro Só sei te ver com as pernas tremendo Só deste lado no quarto enrolado Você vem de quatro e me pega fiado Sei que temos todo o tempo do mundo Mas quando cê some eu fico chateado Doi meus perdidos, fujo contigo Até dispenso o rolê com os amigos Elas me ligam, me ligam Eu fudendo contigo e nem ligo E trouxe as pra fumar E a lava pra tomar Apeque play Hoje eu sei Que ruim vai dar Hoje o dia tá que tá Vamos se loucurar Eu tô sentindo Que no fim Geral vai transar Ela só tapa na cara Tapa na bunda Ela fica excitada Ela fica maluca De um jeito absurdo Eu fico maluco Levo ela pro céu bofudo Ela com tudo Fica por cima menino Senta por cima de voo Aproveita esse clima Quica por cima da rua Menina Quica linda Nessa vibe louca Só nós dois que dá Ok Menina Quica linda Nessa vibe louca Só nós dois que dá Bebe Bebe Nós transformamos É o dia quaria Dizer que vai Saber Ele enviar Outro eu ligar Elog vé Enlouqueci Eles querem tomar E x清楚 Mas Jesus Go Pus verste Blink Cartão Me agar Vem dançar Sou crazy Não é Só por Sou crazy Não é Só por Fulha de ser galho de mim Eu sou te namorado, sensedade